Olá pessoal, boa noite, aqui é o Leandro Gomes, ao som dessa lenda, e daqui a pouquinho vou fazer a conexão do tema de hoje com esse filme, com essa história. Vamos convidar alguns colegas para participar da live, alguns colegas aqui estão chamando, vocês também podem chamar aí, vamos mandar para alguns colegas, para alguns contatos. Prontinho, Laura já está por aqui, Josué, a Kelly, boa noite pessoal, Rosana, Lacerda, sejam todos bem-vindos, hoje eu me aviando o Corpo de Bombeiros de Catalão Goiás, quem quiser ver a sua camisa, sua caneca aqui na live, me chamem depois no PV. Você já sabe, enquanto a música rola aqui, vai aqui no coração, se o tema te agradar, segue o teu coração, vai aqui no seu setinho no aviãozinho, manda todos os seus contatos que estão nesse momento online, vamos falar aqui hoje sobre metodologias de ensino para o ambiente na área de saúde e segurança do trabalho ou educação para adultos. Algumas dicas, orientações e instruções para a gente realmente chegar no objetivo que é treinar, instruir, orientar e mudar o comportamento do trabalhador no ambiente de trabalho. muito bom, tá bom? E a música vai tocando aqui, a gente vai de energético também aqui com Elvis Presley, claro. Vai então começar a nossa live de hoje. A música está acabando, eu já vou começar. chamou seus contatos aí dos conhecidos? Boa noite, Laura Catarina, ST. Vamos lá então. 8.35, diminuindo aqui o volume, dando aqui uma pausa. E vamos então começar a nossa live de hoje com a nossa proposta. Fábio Portugal, boa noite, bem-vindo. Um recado também aqui, turma. Dia 20 de fevereiro, das 8h às 11h30, 12h, vou fazer uma web-aula de gestão de NR35. Se não me engano, deve ser pelo Zoom. Fiquem atentos, depois vou mandar nos grupos de WhatsApp, aqui no meu Instagram também, para a gente poder depois falar um pouquinho sobre gestão de NR35, tá bom? É um dos temas que eu vou trazer aí dentro do meu Instituto de Ensino na área de Saúde e Segurança do Trabalho, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar de ensino-aprendizagem para a área de saúde e segurança do trabalho. Bom, Eric, boa noite. Boa noite, Fábio. Bom, primeiro tópico então, dessa nossa live de hoje. Ambiente para ensino e para aprendizagem. Quais seriam esses ambientes onde nós poderíamos e podemos então tratar... Boa noite, Eric. Bem-vindo aí. Pegou o celular da esposa, né? Muito bom. Aquele selo não dá mais para poder usar. Ambiente para ensino e aprendizagem. Todo lugar onde nós estamos, dentro do ambiente de trabalho, nós temos diretamente oportunidades de criar aprendizagem. Evidente que alguns são mais específicos do que os outros. E alguns são, propriamente ditos, né? Ambientes para ensino e aprendizagem, tá bom? Boa noite, Edson. Grande parte dos dias de hoje, dos profissionais de hoje, usam o ambiente de ensino e aprendizagem somente para ensino. Nem sempre o ensino gera uma aprendizagem. Quando instruímos, orientamos um trabalhador. Vou trazer exemplos simples para ficar fácil o entendimento. Boa noite, Nilza. Boa noite, mestre, o Whindersson. E boa noite, o Leozinho Fonseca. Por exemplo, o trabalhador passou por uma integração. Se no final da integração ele não se sentiu integrado, o ambiente para ensino não gerou aprendizado. Se ele sai de uma integração, por exemplo, sem saber onde tem um ponto de encontro, ele passou pelo ambiente de ensino, mas não teve aprendizado. Se ele passou por uma integração e não aprendeu a higienizar, por exemplo, o protetor auditivo tipo concha, ele passou por um ambiente de ensino, mas não teve o aprendizado. Então, ambientes para ensino e aprendizado. Aquela pausa para o diálogo de segurança. É um ambiente para ensino e aprendizado. Às 4, 5, 8 horas, uma semana, depende do seu ambiente de trabalho, aquele tempo destinado para a integração de segurança. Aquele tempo é um tempo destinado para ensino e aprendizado. E aqui eu faço uma ressalva sobre a integração de segurança, da importância dela. Para o colega da área de saúde e segurança de trabalho, a integração de segurança pode ser algo monótodo. Pode ser algo cansativo, que ele faz toda semana ou uma vez por mês, aquele tema que ele supõe ser cansativo, chato. Mas se olharmos para o lado do trabalhador, a integração pode ser uma oportunidade que ele esperava de poder reerguer a vida dele. Talvez ele estava desempregado, ele estava fora do ambiente de trabalho, ou estava em uma empresa que ele não gostava, agora está entrando em uma empresa que ele gosta. Então, só uma abertura aqui nessa live para falar essa pausa também. Que muitas das vezes pode ser que aquela é a grande oportunidade do colega de trabalho ter um norte, recomeçar a vida, enfim. Então, sempre olhar para esses momentos como uma grande oportunidade de ensinar e levar aprendizado para aquele que ouve. Até mesmo uma conversa informal no ambiente de trabalho é ambiente para ensino aprendizado. Ok? Aquele momento antes de uma reunião importante com alguma liderança, que você consegue se reunir com ele ali rapidamente e trocar uma palavra informal e jogar uma isca para a segurança, uma isca poderosa, aquele ambiente também é um ambiente de ensino aprendizado. Ou seja, todos os momentos que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, formal ou informal, é um ambiente para aprendizado, desde que eu saiba lançar e usar da palavra correta, da mitologia correta. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo pela internet de um assaltante que foi roubar o cara, estava com a arma e chegou a dar um tiro para cima e na hora que ele foi entregar o celular, ele falou assim, já que você vai levar o celular, deixa eu falar de Deus para você. Aí o cara, como assim? Aí o cara ouviu ele falar de Deus, ainda deu um abraço nele. Ou seja, ele usou aquele momento para ensino aprendizado. o assaltante deu as costas, foi embora e não roubou o cara. Então, ele soube usar o momento, o pouquíssimo tempo que ele teve ali, para transformar um assalto em um não assalto, em um aprendizado, e o cara nem sequer roubou ele. Então, olha, é importante a gente entender quais são os ambientes de ensino aprendizado e dentro desse ambiente, qual a metodologia de ensino correta ou a mais adequada, aquela que se encaixa naquele ambiente, para levar esse ensinamento ao trabalhador ou não somente ao trabalhador, até mesmo para desenvolver uma liderança, para desenvolver um grupo de trabalho, para desenvolver uma equipe. Então, a importância de entender onde é o ambiente de ensino aprendizado e como fazer, então, uma conversão da pessoa para o inseguro, para o modo seguro. Tá bom? Esse, então, é um início aí da nossa live. Se fizer sentido para você, clica aí no coração, porque o Instagram também vai entender que esse conteúdo é importante. Clica aqui na cita também, convida alguém que possa estar online que você acredita que esse conteúdo possa ser importante para essa pessoa. Tá bom? A primeira metodologia de ensino que nós aprendemos ou que a gente vê ou ouve falar, ele é naturalmente a pedagogia. A pedagogia é uma metodologia de ensino aprendizado para crianças e jovens. E tem muita gente que diz que nós não devemos usar a pedagogia para ensinar adulto. E tá tudo certo. Eu já entendo de uma forma diferente. É possível usar a metodologia de pedagogia para ensinar adulto. Como que seria isso? A metodologia da pedagogia para facilitar o ensinamento sem muitos termos técnicos, a base dela é a repetição. Alcione, bem-vindo. Passo de segurança, bem-vindo. Tatiana, bem-vindo. Lembra lá quando a gente era criança que nós tínhamos A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, pontilhado. E a gente, para aprender, tinha que ficar repetindo aquilo ou pegar um lápis, ficar repetindo, passando por cima do pontilhado até gerar o aprendizado. Essa repetição, esse método de aprender letra, número, pintando com cores até identificar qual que é a cor de cada um deles. O Nê, o B mais A, Bá, C com A, K, F com A, Fá, depois F com E, Fé e assim por diante. Essa metodologia de ensino, ela é muito interessante de ser adaptado quando você tem um ambiente de trabalho, trabalhadores integrando ou que já atuam ali que não tem tanto, como é que eu vou dizer assim, não teve tanta oportunidade de ensino na vida. Então, você vai para uma integração com um grupo que tem um pouco menos de conhecimento técnico, de ensino, de estudo, de formação acadêmica mesmo, né, a gente chama de analfabeto, e aí você fala, o PDCA serve para isso, o PPRA é esse documento, ele não entende que mundo que é esse. Mas ele entende por cor, ele entende por relacionar as coisas, ele entende por repetição, ele entende por figuras. então, essa linguagem de pedagogia, ela é super importante dentro desse meio de ensino. Se você vai numa integração, por exemplo, numa indústria, construção civil, e tem pessoas que não tem estudo, por exemplo, são analfabetos, e você fala, ó, vamos aplicar uma instrução, e daqui a pouco tem uma prova. Pronto. Você já bloqueou totalmente a pessoa. Ela dificilmente vai conseguir agora dar uma atenção para aquilo ali, porque ela está pirada com a prova. Porque a prova é um meio de bloqueio que até interfere no aprendizado. Para quem é jovem, estuda, mexe com a internet, e faz prova isso e aquilo, tranquilo. Mas para uma boa parte das pessoas que não tem estudo, que são analfabetos, você sente que numa integração a dificuldade que eles têm, até uma vergonha de te pedir uma ajuda para responder uma prova, por exemplo. Tá bom? Então, essa é uma dica preciosa que nós não podemos deixar de usar a pedagogia também no ensino de adultos. Outras pessoas vão dizer que não, é somente a minha linha de raciocínio. Tá bom? Vou dar um salve para a galera aqui. Minha amiga Elisete, gente boníssima, depois aparece aqui em casa. Miranda Gabriel, Daniel, Davidson, Tatiana Guimarães, Yara, boa noite. Sejam todos aí bem-vindos à nossa live. Walter Santos também. Já vou finalizar aqui a parte da pedagogia. Fez sentido? Eu acho que sim, a turma está clicando no coração. Esse é o meu termômetro. Clicou no coração aqui, eu vou entender que vocês estão entendendo a live e aí eu continuo elevando a informação. Se você acha que o tema é importante, clica aqui, manda para mais pessoas ouvirem esse conteúdo porque tem muita gente que não tem essa percepção. Tá bom? Para finalizar aqui a parte de pedagogia. Como que eu posso aplicar no ambiente de trabalho? Então você fala assim, pessoal, aqui no PowerPoint, está vendo? Tem uma roda de fuga. Ok? A pessoa que tem dificuldade de aprendizado não entende isso. como que é o processo pedagógico? Você tem que pegar a pessoa pela mão, levar lá e mostrar o que é uma placa de ponto de encontro que ela nunca viu aquilo. Você fala de EPI. Tem gente que nunca usou EPI na vida. Não pode subentender que a pessoa saiba e não apresentar o que e o como para quem que serve. Tá bom? Então esses são alguns exemplos. Você fala assim, pessoal, para essa atividade aqui é importante ler e conhecer a ordem de serviço. A pessoa não tem noção. Você sabe. Ela não. Por isso que eu sempre digo, vá para a integração com um olhar sempre novo porque as pessoas que estão aí não estão habituadas com aquilo que você tem de conhecimento técnico. e nem subentendam que elas vão passar por aquilo ali e se transformar e sair do outro lado modificadas. Raras vezes as pessoas têm esse tique de uma instrução, de uma integração e já muda, já converte e já vai. A gente pega, por exemplo, pessoas que vão para a igreja que são cristãs. Não é no primeiro culto, na primeira místia a pessoa muda. vai um longo tempo até que um dia ela entende qual que é o chamado dela e converte, entendeu? Muda a direção. Tá bom? Então, Gilvete, bem-vinda. O Martiorato, Elis, também, bem-vindo. A Marisa também chegou aqui. O Eric disse, muito bom. É isso aí, Eric. Valdermissa também está chegando aí. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, primeiro tópico nosso hoje, pedagogia, a minha dica. Não excluam a pedagogia do processo de ensino. Se você avaliar que ela não serve para o seu ambiente, ok, mas habitualmente em algum ponto do processo de ensino-aprendizagem ela é bem-vinda. Bacana? Nosso próximo tópico, então, Andragogia, que é a metodologia de ensino-aprendizado diretamente para adulto. O adulto. O adulto. O adulto, ele age por interesse. O adulto, ele age por necessidade. O adulto, ele age por sentido. E entendendo isso, quando você vai falar de ensino-aprendizagem, não somente de ensino, o que é importante. Saber o seu conteúdo, o que ele vai gerar de transformação na pessoa. Qual o sentido que aquilo que você vai falar faz para aquela pessoa que está ouvindo. Se não faz sentido, gera somente ensino. Você leva o conteúdo, mas não leva aprendizado. Ele não absorve aquilo que é para o ouvido dele, para o entendimento, a percepção que ele tem da vida e da experiência que ele traz, para ele não faz sentido. Por exemplo, se um trabalhador trabalhou em uma empresa que tem integração de segurança, mas quando ele vai para a parte prática, aquilo não é valor, ele subentende que em grande parte das empresas é assim. E se um dia ele for para uma empresa onde o sistema de gestão de segurança é forte, robusto, evoluído e realmente se aplica aquilo que fala, ele tem dificuldade. Por quê? Porque na experiência que ele tem do consciente que ele tem, aquilo para ele não faz mais sentido. Ou também porque ele nunca ouviu falar sobre aquilo. Então, a andragogia é uma ciência que estuda o modo de se relacionar com os adultos, o modo de aprendizado desenvolver habilidades e conhecimentos que vai fazer o adulto entender determinado assunto e ir para um próximo nível de aprendizado. Tá bom? A Laura disse aqui top. Apesar de novo no local de trabalho, o adulto ele traz consigo uma experiência, uma vivência que ele traz de outros ambientes e que nós também não podemos descartar essa experiência de vida que ele tem. Então, apesar de usar a parte de pedagogia, a andragogia ensina o quê? Que a gente tem que usar também aquela bagalha, aquela experiência que ele tem, mesmo que seja de vida, e colocar ele dentro do processo de ensino. No processo de ensino aprendizado, o centro da atenção não é um instrutor, não é o PowerPoint, o centro de aprendizado é quem ouve a informação. Então, na construção de um documento, de uma instrução, de um diálogo de segurança, de uma integração, enfim, o nosso objetivo é pensar em quem está ouvindo. Muitas vezes a gente pensa em atender um sistema de gestão que alguém que escreveu é muito técnico, mas não pensamos em quem vai ouvir. E aí, quem ouve aquele monte de termos técnicos numa integração, por exemplo, não consegue assimilar e não consegue colocar em prática e quando está no meio de 10, 15, 20 pessoas, ele tem vergonha de fazer uma pergunta com medo que os outros vão pensar dele. Então, ele fica caladinho, você pergunta alguma dúvida e ele diz assim, às vezes nem responde e ele vai embora com a dúvida porque aquele ambiente de ensino e aprendizado não acolheu ele para que ele não tenha vergonha de fazer uma pergunta mesmo que possa parecer ser boba, simples ou humilde diante dos outros. Tá bom? Então, a dica é não deixar de valorizar a experiência que o adulto traga mesmo que ele não tenha experiência em área industrial, campo, enfim. A experiência de vida dele também conta muito para o processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Como então ensinar o adulto através da andragogia no local de trabalho? Eu trouxe aqui alguns exemplos mais simples e mais básicos para tentar fazer aqui uma instrução, uma orientação. Bacana? Vamos lá então. O adulto, o que você quer que você pode fazer no ambiente de trabalho? Usar um pouco menos de powerpoint, usar um pouco menos de recursos, de instruções técnicas. Bruna, bem-vinda, Viva Treinamento, Siga Lívia, também bem-vindo, Cássia, Maria Fernanda também, todos bem-vindos aí. O que a gente pode fazer? Levar o colega trabalhador, sair um pouco da sala, da integração, ou no diálogo de segurança ou outro local para ensino-aprendizagem, momento, e levar para o ambiente de trabalho, fazer com que aquilo seja o mais real possível. Se eu vou fazer aquele mesmo exemplo que eu comentei antes da ordem de serviço, eu posso pegar uma ordem de serviço física e colocar na mão dele como exemplo. Ele vai pegar, ele vai ler, ele vai entender, porque ele está vivenciando aquilo que você fala. Esse também é um método bastante interessante. Quando for falar com um adulto, não fala estou te entregando o EPI porque é obrigatório, porque a empresa mandou, porque tem uma lei que diga que tem que te entregar. Para fazer sentido para ele, ele não está nem ligando com lei, tanto que ele descumpre lei em casa, lei do casamento, lei no trânsito, tem que fazer sentido para o adulto. Você vai dizer assim, estou te fornecendo esse capacete aqui, aí você fala do benefício que o capacete, por exemplo, vai trazer para a pessoa, para o trabalhador. E não diga que estou te fornecendo porque é obrigado. Então, o adulto tem interesse em usar, guardar e conservar. Quem está levando a informação tem que ter clareza em qual sentido que faz. Faz sentido usar por quê? Porque é bom, porque protege, porque não vai te machucar, não vai te dar uma lesão e não porque é obrigado. Entendeu? Então, esse é o nível de conteúdo, de informação que eu levo para o aprendizado com adulto. Vai falar de EPI? Bacana, fala de EPI teoricamente na integração, por exemplo, um ambiente de ensino-aprendizado. Mas não deixe de levar ele lá para o local de trabalho e mostrar na prática como que outros colegas estão usando o EPI de forma correta. Tá bom? Testa aquilo que o recitante falando com ele, levando de instrução, na prática. O adulto aprende muitas das vezes ouvindo, vendo e imaginando como que a atividade é executada. Se possível, tenha padrinhos no local de trabalho para poder levar esse adulto acompanhado durante uma semana, um mês, enfim, até que ele tenha um processo de adaptação para o entendimento. Não pense que ele vai sair da integração de um dia, dois, cinco dias, aquele monte de informação e que ele vai sair mudado. Infelizmente, não vai. Tá bom? A Viva Treinamento diz aqui, eu gosto de fazer e eles refletirem se eles realmente usam o EPI para a sua própria segurança ou apenas para não levar a advertência. Bacana? É uma metodologia, é uma forma de você levar ele a pensar e chegar numa conclusão se é bom ou não. É algo que funciona e é realmente assim que nós devemos fazer. A Alcione disse, ela é assim, aprende por repetição e fazendo o que aprendo. Exatamente. Temos que criar métodos para que o adulto tenha oportunidade de ouvir e de aplicar e não sair de uma integração de um dia, dois dias, tem empresa que é três, cinco dias e já colocar ele lá achando que ele vai daqui a uma semana, duas, três, um mês entregar o resultado que outros entregam. Infelizmente, o nosso desejo não é a realidade que o adulto vive. Cada um aprende de uma forma. Tá bom? Eu trouxe exemplos aqui, por exemplo, de rota de fuga. Se eu falo assim, pessoal, dia tal a gente faz teste de alarme. mostra na integração qual que é o som do alarme. É assim que as pessoas aprendem. Não deixa o colega aprender na van filosofia. O método de ensino tem que ser realmente andragógico, palpável, para que ele realmente tenha o entendimento. Ok? O Eric diz que concorda com a Oceane que ele também aprende dessa forma. A Oceane respondeu. Eu preciso também anotar tudo para depois ter passado o que aprendi. A Oceane, eu também. Toda live que eu faço, eu leio e estudo muito. Eu tenho aqui uma série de e-books anotados que um dia eu vou colocar no mercado à disposição do pessoal. Porque tudo que eu proponho trazer para uma live, eu leio e estudo muito. Então, tem uma série de anotação e que aos pouquinhos eu vou escrevendo e-book e liberando para a internet. Porque eu também aprendo dessa forma. Eu aprendo mais vendo. Eu tenho dificuldade de aprendizado. Então, o que eu faço? Eu tenho que ficar olhando, vendo e anotando para gerar aprendizado. Porque senão eu tenho dificuldade de... E eu aprendo muito lento. O meu método de ensino ele é muito, muito, muito lento. Eu tenho que estudar muito, pensar muito, leva um tempo para assimilar e aí quando eu aprendo é rápido, é ligeiro, mas até lá é difícil. O Eric disse que está anotando as dicas do Leandro. Bacana, Eric. Depois eu vou fazer um e-book desse material aqui e também vou mandar para os colegas que estão aqui participando da live. Tá bom? Sejam aí bem-vindos. Então, se na repetição, no método de repetição é a pedagogia é a parte do início do processo de ensino-aprendizado, a andragogia que é a parte dos sentidos, ela vem com o tempo. Então, percebe que a metodologia de ensino-aprendizado que vai fazer diferença, ela não é instantânea? Vou dar um exemplo muito fácil, muito, muito, muito simples de vocês entenderem. Quem aqui trabalha em indústria, por favor, diga eu. Só um de vocês, por favor. Alessandro, trabalho na consultoria. Quem aqui trabalha em indústria? Laura, você trabalha onde? Vou dar um exemplo prático aqui agora. Laura, Catarina, você trabalha onde? Alguém aqui trabalha em empresa CLT? Eu trabalho. Quem mais? Quem aqui aplica diálogo de segurança? Diga eu aí. Vamos lá, gente, não deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Quem aqui aplica diálogo de segurança? Rosana Alves aplica. Ok? Vamos pegar aqui o exemplo da Rosana do Marchorato, do Elis. Eu tenho quase 100% de certeza, nem sei onde é que vocês trabalham. Alcione, qual foi o tema do diálogo de segurança ontem? Me diz aí. Vamos ver se alguém responde aí. Qual foi o tema do diálogo de segurança de você ontem? E qual foi o tema do diálogo de segurança hoje? Habitualmente, como que funciona, por exemplo, o programa de diálogo de segurança? Segunda fila fala sobre Covid. Terça fila fala sobre EPI. Quarta fila fala sobre ginástica laboral. Quinta fila fala sobre PT. sexta-feira fala sobre caminhos seguros. Olha a salada de fruta que você fez na cabeça do trabalhador. Ok? Bacana? Agora, imagina assim, vamos pegar o tema aqui da Alcione. Pérfuro cortante. Olha como é importante entender o método de ensino. Pérfuro cortante. Você pode falar de equipamentos perfurantes e cortantes na segunda-feira. Certo? Quais são? Pra que serve? Como que usa? Na terça-feira você pode falar sobre como que inspeciona, onde guarda e como que conserva os equipamentos perfuro cortantes. Na quarta-feira você pode falar sobre que tipo de lesão que os equipamentos perfuro cortantes podem trazer de benefício para o trabalhador. Na quinta-feira você pode falar dos perfuro cortantes como fazer o descarte correto. Na sexta-feira você pode falar por exemplo como fazer a parte do atendimento à emergência caso tenha acidente com perfuro cortantes. Repara que você falou sobre perfuro cortante a semana inteira o mesmo tópico e aí você ajuda o trabalhador a assimilar uma informação ao invés de falar sobre perfuro cortante hoje e daqui a cinco meses de novo faço perfuro cortantes. Ok? Então é entender o método de ensino que traz esse resultado para o adulto. Ok? Vitor Simon grande mestre Vitor especialista na área também com a gente bacana pessoal respondeu aqui a Rosana é empresa de trabalho funcionários que tem autonomia para fazer a EDS os textos acompanham exatamente você desenvolve e as pessoas aplicam quando você desenvolve você desenvolve dentro de uma metodologia que ensina o entendimento ou cada dia tem um tema diferente e vira uma salada de fruta no final da semana na cabeça do trabalhador então é organizar as informações de modo que ele tenha o entendimento olha outro exemplo de andragogia eu fiz uma palestra com uma empresa há dias atrás numa cipate online depois mandei mais 10 diálogos de segurança de brinde para ter um continuamento uma continuidade do aprendizado daquele tema ao longo de outros meses porque as vezes as pessoas trazem um tema para cipate motivação por exemplo e daqui a 12 meses de novo fala de motivação eu não estou contribuindo para o ensino aprendizado muitas vezes eu estou levando somente uma informação que gera ensino mas não gera aprendizado no trabalhador isso é metodologia é isso aí Rosana nesse sentido aqui faz sentido a sua informação e aí o como que o como que as pessoas vão entender e acima de tudo aplicar aquilo que elas estão ouvindo se o adulto ouve e não aplica não gera aprendizado gera somente ensino são duas coisas distintas diferentes bacana Lucas bem vindo também aí bacana então fechamos aqui os dois pontos iniciais os três pontos o que é ensino aprendizado pedagogia e andragogia agora nós vamos para um quarto item da nossa live que é a metodologia de ensino vivencial ou experiencial tá bom um abraço para o meu filhado Lucas que me mandou lá dos States para a minha coleção do Elvis a caneca aqui Aline um abração vamos lá então metodologia vivencial ou experiencial essa metodologia também ela é baseada na andragogia ela pode ser um treinamento ou uma metodologia de ensino aprendizagem indoor que é fora de sala ao ar livre aberto ou pode ser uma experiência dentro de sala habitualmente essa metodologia tem foco no aprendizado de algum conteúdo específico Flávio Santo bem-vindo também aí ok para esse tipo de ensino habitualmente se usa metodologias mais lúdicas mais inovadoras como por exemplo dinâmicas dentro do conteúdo para ensino aprendizado pode-se usar músicas imagens impressas dinâmicas que faz essa linguagem entre o que eu estou falando e a aplicação prática de alguma metodologia para algum tipo de ensino por exemplo eu vou falar sobre análise preliminar de risco uma coisa é você falar e crer que o trabalhador está entendendo outra coisa na prática que pode levar ao ensino vivencial é colocar uma situação real dar para o grupo uma uma modelo de análise de risco uma APR em branco e permitir que eles façam uma atividade eu gosto muito por exemplo quando eu tenho oportunidade de fazer isso no ambiente de trabalho fazendo café e as pessoas vão preenchendo o passo a passo da APR e colocando os planos de ação ali os riscos enfim até que a gente consegue entregar o café pronto no final da atividade lúdica outros colocam pipa dá lá uma cola um gaveto dá lá um bambu e deixa o pessoal quebrar a cabeça e fazer ali uma pipa até que ele consiga soltar aquela pipa então existem diversas metodologias de ensino para a área vivencial que pode contribuir com o ensino tá bom o importante é a dinâmica o meio que você vai levar para o ensino de forma vivencial e experiencial tenha ligação com o conteúdo que você quer aplicar para o trabalhador não pode estar desconexo aquilo que você quer aplicar de lúdico com aquilo que ele vai vivenciar você quer falar de ordem de serviço trazendo um assunto que não se encaixa em ordem de serviço lembra não faz sentido dificilmente gera interesse e aprendizado aliás a comunicação até começar hoje com o Eric no trabalho ela tem três passos que são fundamentais olha aí eu anotando para depois ter que lembrar não estava aqui previsto na na live o primeiro passo ali é gerar o rapport que é uma palavra francesa ou gerar conexão com a pessoa que você está conversando no momento ensino aprendizado ok essa é medicina e raila bem-vindos o segundo ponto importante é gerar entretenimento que é manter a atenção dessa pessoa e tem estudos que dizem que em um momento ensino aprendizado o adulto pode a cada sete minutos sofrer dificuldade de manter a concentração em quem fala celular é um dos principais motivos hoje de tirar a atenção e a concentração da pessoa e por fim levar o conhecimento previsto para aquela pessoa então o aprendizado tem que passar por esses três pontos rapport entretenimento e levar conhecimento ok então é preciso ao final de uma dinâmica ou durante ela se você optar por dinâmica na metodologia de ensino experiencial por exemplo fazer um fechamento contextualizar a dinâmica com a vida real dentro do ambiente de trabalho por exemplo para que ele consiga depois no local de trabalho lembrar da dinâmica e dizer ah isso foi explicado naquela dinâmica naquela atividade e agora ela faz sentido para mim agir aqui dentro do local de trabalho ok uma dinâmica uma metodologia de ensino ela tem que ter início o meio que é o desenvolvimento e a finalização o início pode ser uma história que gera a conexão o meio pode ser por exemplo uma dinâmica algo útil que mantenha a atenção e a finalização pode ser aquele fechamento que você faz a contextualização que vai fazer sentido pelo qual você aplicou aquela dinâmica ou algo que você escolheu para gerar conexão dentro da metodologia evidencial ou experiencial tá bom grande esdras safety top of mind top 10 boa noite bem vindo também tá bom dentro dessa metodologia de ensino também tem outra muito famosa nas áreas corporativas que é o team build que habitualmente é feito indoor fora do ambiente de trabalho em áreas livres pode durar o dia todo pode durar a noite já participei de eventos que durou a noite tudo com o time de SESMIT bacana até e tem muita ênfase no desenvolvimento de equipes na união de equipes diminuir distâncias encurtar distâncias entre equipes quebrar barreiras e ajudar o TIP a alcançar metas ok nessa empresa que eu trabalhei em catalão lá tinha um instrutor nós tivemos a oportunidade de fazer isso com o time do SESMIT e foi espetacular então o team building também é uma oportunidade de a gente colocar dentro aí de um contexto vivencial e experiencial na parte indoor que é fora do ambiente de trabalho e dentro de sala de aula habitualmente a gente traz aí as dinâmicas outras métodos de vivencial que gera esse aprendizado tá bom? Fez sentido? se sim clica aí no coração pra poder entender que vocês estão capturando perdão capturando aqui a mensagem da live tá bom? José V. Pires lá de Catalão Goiás boa noite bem-vinda nosso próximo tópico aqui é a metodologia de ensino comportamental que eu até estou indo agora em março de 22 a 29 pra São Paulo fazer um curso que é das nove às duas três da manhã sobre esse tema comportamental a metodologia comportamental é da mesma forma é um método de ensino aprendizado também na parte andragógica também pode ser feito indoor ou sala de aula habitualmente com foco no desenvolvimento de comportamento habitualmente a metodologia comportamental é uma metodologia de alto impacto ele vai tratar de temas mais sensíveis na vida do trabalhador vai ajudar ele a fazer uma alta reflexão ok pra que ele entenda o sentido e o motivo dele viver e ser e o porquê que ele tem que se conectar com ele mesmo e com os demais e mudar o seu comportamento e aí tem caminhar sobre carro de vidro caminhar sobre brasa amassar barra de ferro quebrar placas são metodologias que fazem ele ter forte sentido emocional e quebra de barreiras quebra de paradigmas que impedem ele de mudar por exemplo hipnose é uma metodologia comportamental muito forte que faz também as pessoas entender o seu sentido de vida e partirem pra uma outra vivência depois que ele entende porque ele veio ao mundo então a parte comportamental para quem for aplicar tem que ter fundamento técnico científico para fazer sentido e não pode ter feito de qualquer forma que também pode colocar a vida do trabalhador em risco então geralmente tem uma parceria muito forte com a parte de RH de segurança na parte de saúde e é feito para grupos mais técnicos mais específicos gerentes líderes corporativos equipes de sésmit enfim é algo um pouco mais específico mas também que é muito comum no ambiente corporativo tá bom fez sentido sim quem está aqui já conhecia metodologia comportamental para aplicar na área de saúde segurança trabalho coloca aí um eu se ninguém coloca é porque eu vou achar que ninguém conhecia não é algo tão novo nem tão antigo é um meio termo aí mas que muita empresa já vem utilizando para poder quebrar algumas barreiras aí e formar equipes por exemplo quer formar uma equipe de multiplicador de diálogo de segurança equipe de análise de investigação de acidente então existem métodos que auxiliam as pessoas a entender e compreender o porquê daquilo e aí executar no dia a dia no ambiente de trabalho o Eric disse ele ok o Elis também e a Ocione também o próximo tema que eu acho que é o penúltimo isso é o penúltimo tema da nossa live aqui é o storytelling ou histórias storytelling é o VW também entrou aqui boa noite é a capacidade de contar histórias que são relevantes usando recursos visuais ou audiovisuais através de quem aplica uma mensagem para quem ouve e recebe essa mensagem como eu já comentei aqui uma das formas de aplicar o storytelling ou as histórias de alto impacto é ali no início de uma apresentação de uma palestra de um treinamento é uma oportunidade de fazer o que? que essa história gera uma conexão com quem está levando informação para quem está recebendo essa informação tá bom? o chefinho do papai também boa noite aí bem-vindos acompanham lá as postagens aqui no Instagram no YouTube bem-vindos aí muito utilizado o storytelling em equipes de marketing e equipes de publicidade e que nós a segurança infelizmente utilizamos pouco né essa metodologia por exemplo todo filme toda novela que você assiste tem storytelling todo comercial que você assiste tem uma história por trás daquilo repara a quantidade de personagens de filmes personagens de história de até mesmo de comerciais que são curtos são rápidos mas que a gente não esquece mais porque dentro daquele comercial tem uma mensagem tão forte tão impactante que você até hoje lembra por exemplo daquela tartaruguinha da cerveja famosa lá o tiozão daquela refrigerante lá de laranja todo mundo lembra do papai noel de final de ano aquele refrigerante à base de cola por que? porque aquilo fica muito forte e gravado o meio como o qual o pessoal da publicidade usa para poder atrair a nossa atenção de manter a nossa atenção e mais forte ainda na segunda a gente usa para aprendizado na publicidade usa para você fazer uma compra então olha como que isso a gente pode aprender com histórias a levar isso para um ambiente de treinamento de cursos de campanhas e fazer algo mais forte ainda especialmente usando um apelo mais tecnológico também gerar esse ensino aprendizado no trabalhador dentro do ambiente de trabalho ok se você não é um especialista em história você pode desenvolver essa habilidade então tem cursos aí de oratória de dicção cursos de contador de história pela internet em diversas cidades aí pelo SESI SESC que é possível desenvolver essa habilidade uma outra forma também é você olhando e assistindo histórias que tem dentro do YouTube e você depois aprender essa história treinar internalizar e levar essa história para o local de trabalho por exemplo para o ambiente de ensino aprendizado para adultos no local de trabalho se você não consegue aplicar isso também tem uma outra metodologia você pode abrir o YouTube e estudar por exemplo a história do Rock Balboa que é a música que eu coloquei aqui no início da nossa live e você pode levar essa história no próprio vídeo do YouTube apresentar no seu momento e depois fazer o fechamento dessa história com o seu ambiente de trabalho ou seja você pode utilizar histórias já prontas para conectar com o seu público então por exemplo a jornada do herói através do filme do Rock Balboa grande parte de quem tem 30, 40 anos de idade e entra no local de trabalho ao longo dos últimos 30, 40 anos ouviu falar do Rock então quando você for contar essa história está vivo na mente das pessoas então é uma outra metodologia que a gente pode usar para poder também fazer essa conexão com o colega trabalhador especialmente em campanhas cursos treinamentos enfim tá bom meu amigo Marlon bem-vindo a Cindy Zanettin é isso mesmo bem-vinda o Sérgio Martins também bem-vindo e a Sandra Odailson Miguel também bem-vindo nossa live bacana pessoal estamos indo aqui para o nosso último tópico da live que é a gamificação até aqui como é que está o nível de entendimento deu para fazer algumas anotações deu para ter aqui algum nível de aprendizado deu para captar alguma coisa se sim por favor clica aí no coração e me dar essa resposta através do clicar aqui no coração tá bem vamos lá então nossa última o último tópico dessa live é a gamificação gamificação vem do inglês né do gamification é um elemento educativo aqui já é para qualquer fase de ensino claro que depende de como que você vai fazer aqui é o uso das ferramentas então dá para você usar gamificação para quem tem ali um baixo nível de estudo ok de interpretação muitos colegas no ambiente de trabalho são analfabetos ou semi analfabetos e dá para usar gamificação porque muitos apesar de serem analfabetos por exemplo já jogaram dama já jogaram dados jogos de tabuleiro coisa que é da infância e se você adaptar jogos de tabuleiro baralho dados para área de saúde segurança de trabalho ele sabe porque ele já fez isso lembra lá atrás que eu falei sobre não deixar de utilizar a habilidade que ele já traz da vivência pessoal você pode usar que por mais novo que seja gamificação no ambiente de trabalho essa pessoa já viveu já jogou cartas dama na vida e ela vai conseguir jogar ali e se conectar com esse modelo de ensino e aprendizado tá bom Fernandão bem vindo aí Sheila também bem vindo a nossa live aqui de ensinos para adultos no ambiente de trabalho entendeu então por exemplo eu posso usar sistemas analógicos que aqueles jogos táteis acabei de mostrar aqui alguns exemplos exemplo de jogos de competição baralho dama jogo de cartas entre outros que só a gente pega são os mais lúdicos e joga você pode mandar fazer um tabuleiro de cartas por exemplo tabuleiro de jogos grandes e colocar no piso 4 metros por 4 metros você pode jogar dado e a cada resposta certa você responde uma pergunta sobre segurança e avança para a próxima casa olha que bacana por exemplo algo assim uma integração de segurança você tem por exemplo 10 regras de ouro você pode instruir as pessoas numa sala levar para o ambiente aberto colocar o jogo ali e agora vamos revisar aqui as regras de ouro joga um dado caiu no 5 qual que é a regra de ouro 5 aí a pessoa tem que responder se responder avança 5 casas por exemplo e assim por diante um jogo que as pessoas vão jogando brincando se interessam pela segurança gera ensino e aprendizado ok então são métodos que são mais atrativos mais motivadores enriquecedores que atraem atenção para ensino e para aprendizado outro exemplo aqui são os jogos eletrônicos ou digitais então pode ter videoaulas pode ter um game que aparece na televisão você joga aqui um game na área de saúde e segurança trabalho você pode mandar algum jogo de conta de exemplificação pelo celular do trabalhador você pode usar por exemplo aqueles óculos de terceira dimensão e fazer percepção de risco por exemplo dentro do do 3D dentro do óculos enfim então tem empresas no mercado desenvolvem aí gamificação específica para a área educativa que é totalmente aplicável aqui na área de saúde e segurança do trabalho tá bom essa então foram as nossas eu acho que seis né metodologias aqui de ensino para adultos para a área de saúde e segurança do trabalho essa lá de cara tem só a ideia de colocar um pouco de mel de aguçar a nossa vontade e a gente tem agora que ir atrás e desenvolver e pegar e aplicar e tentar e treinar e errar e adaptar até que a gente ache um meio de ensino que serve para a sua empresa que serve para o seu tipo de público ou até mesmo desenvolver algo aí para você vender como consultoria como palestrante como treinador enfim tá bom foi válido valeu sim ou não clique aí no coração escreve aí se valeu a live o que vocês acharam Fernanda sempre presente também boa noite segue 7 boa noite também nosso tempo tá acabando falta 2 minutos olha a Joseli trabalhando em catalão dizendo que usou o óculos virtual é isso aí aí o exemplo usou o óculos virtual trouxe um tema ao longo dos próximos meses ou a cada 2 meses reforça o tema para que o ensino seja constante não seja um ensino quebrado eu falo hoje de percepção de risco e daqui a 8 meses falo de percepção de risco eu quebro o método de ensino para o adulto importante é sempre trazendo informações sobre percepção de risco ao longo do ano para reforçar o método de ensino e aprendizado com o colega trabalhador tá bom falta um minutinho aqui vai cair a live cair dentro de uma hora meu muito obrigado meu abraço vou fazer aqui um print quem depois quiser printar aqui colocar na internet me marcar também fique à vontade muito obrigado um abraço e até a próxima até mais turma abração até a próxima tchau 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 tchau